Essa é a Bota Worker da West Coast. A Bota Worker West Coast é confeccionada em couro na cor castanha e vem com amarração em cadarços e ilhoses metálicos nos passantes, oferecendo ajuste perfeito. Possui forro em material têxtil, palmilha em EVA e solado de borracha. Se preferir, use a Worker com calça e camisa jeans. Além de fácil, crie uma combinação que pode ser usada em todo tipo de ocasião. Legenda por Sônia Ruberti